Boa noite a todos e todas. Primeiramente, fora todos os canalhas do Congresso Brasileiro. Trocar só o motor do carro... Lembremos que trocar o motor do carro não significa que iremos fazer trilhar por novas estradas e para novos rumos. Temos que lembrar disso. Bom, agradeço ao convite. Para mim é uma honra estar aqui com essa turma bacana. Conheço alguns aí nos campos, que a gente já rodou aí. Foi um prazer recebê-los lá também no nosso local de vida. Eu sou o Clebson, sou de origem de uma comunidade rural da beira do rio Jequitinhonha. Esse rio que hoje é o Lago de Irapé, infelizmente. Minha formação é técnica e meio ambiente. Fiz licenciatura em Educação do Campo nessa universidade. Em 2010, me formei em 2015. Prazer ver a turma aí da LEC aqui presente também. E atualmente eu faço o mestrado em estudos rurais, aqui também na universidade. E é um prazer estar aqui dialogando com essa turma. E agradeço bastante a oportunidade. Bom, prosa ao pé de fogo, porque não é uma palestra necessariamente, é mais uma prosa mesmo, embora o espaço da universidade não nos permite ficar mais perto, ficar em círculo, é mais quadrado, um atrás do outro. Esse negócio não é muito bom. Mas ali é pra deixar uma inveja boa de um tanto de gente que deve estar uma hora dessa no pé do fogo, no pé do fogão de lenha, batendo uma prosa. Então, pra gente sentir menos frio e trazer pra cá essa discussão possível de prosa. Foi o condutor da nossa prosa, que foi solicitado pela equipe organizadora do evento, que fizesse uma apresentação da proposta de educação do campo desenvolvida no Vale de Ectiões, a partir das experiências das EFAS, Escolas e Famílias Agrícolas, e as possibilidades de interação deste projeto com a universidade e os cursos de geografia, que é o principal foco do evento. Então, eu vou trazer uma experiência prática, que está em curso, claro que é uma das experiências de educação do campo, que tem sido realizada no Vale de Ectiões. Então, trazer um pouco essa perspectiva, esse olhar dessas experiências que estão acontecendo no Vale. Bom, a escola família agrícola, o que é uma EFA? Talvez muitos nem nunca ouviram falar. A EFA é uma proposta de educação legitimamente construída pelo povo simples do campo, que, não satisfeitos com a educação escolar oferecida pelo Estado, propõe à sua escola e agrega a ela o seu próprio modelo numa perspectiva de que novas escolhas são possíveis. Então, a escola criada pelo povo e gerida por eles. Essa proposta tem se acentuado diante do fechamento de quase 40 mil escolas rurais nos últimos 15 anos no Brasil, principalmente a partir das propostas de nucleação, tem fechado inúmeras escolinhas rurais, que, para muitas comunidades, era o principal centro de diálogo, de debate, de organização da vida comunitária. Então, quando você fecha uma escola, você não está somente potencializando, que, na verdade, é esse o discurso, de potencializar o recurso financeiro, mas, na verdade, você está contribuindo para uma destruição ou da organização comunitária também. Essa escola família, ela tem autonomia política administrativa por parte dos agricultores, ela é gerida por uma associação comunitária, esse é o principal aspecto, e mais importante, que é da autonomia da gestão, por esse povo que criou a escola. Não faz sentido ter escola com uma gestão que fique à mercê da politicagem. Infelizmente, tem casos de escolas, família, inclusive, que foi fechada em função da perda da autonomia da associação na escolha de profissionais, qual é o rumo, qual é o currículo, qual é a metodologia utilizada, enfim. Bom, as EFAS, essa proposta de educação do campo, ela vem de uma ideia nascida na França, na década de 30, as casas familiares rurais. No Brasil, a primeira experiência foi em 1968, no Espírito Santo, a partir do movimento de educação popular do Espírito Santo, o MEPES, que existe ainda. Em Minas Gerais, a primeira foi em Muriaé, em 1984. No Vado de Etionha, a primeira experiência foi em Virgem da Lapa, em 1990. E, atualmente, no Brasil, existem cerca cerca de 250 CEFAs. E aí, por que coloca uma outra sigla? Que, na verdade, são Centros de Formação, Centros Familiares de Formação por Alternância. Porque, em alguns estados do Brasil, se chama CEFA, Casas Familiares Rurais, assim como era a proposta de nome na França. Mas é o mesmo grupo, é uma metodologia parecida, a Associação Nacional agrega todas elas. Em Minas Gerais, atualmente, tem 21 em funcionamento. No Vado de Etionha, há 7. Nesse momento, há 7 em funcionamento. No Vado de Etionha, e pegando o percurso, uma no Alto, Jequitionha, no município de Veredinha, 5 no Médio, Jequitionha, que vai de Vigintalapa, Araçuaí, Itinga, Comercinho e Itaubim, e uma outra no município de Jequitionha, no Baixo. A organização política e financiamento dessa proposta de educação. Se a gente não concorda com essa proposta de educação do Estado, se pensam em algo novo, tem que pensar também em novas possibilidades de recurso. A organização política é importante no sentido de dar unicidade ao movimento, mas também de dar amparo legal. Então, existe uma associação internacional das escolas-famílias, dos centros familiares, porque existem experiências em diversos outros países. Todos os centros de educação estão congregados na UNEFAB, que é a União Nacional das Escolas Famílias. Em Minas Gerais, estão congregadas na Associação Mineira das Escolas Família Agrícola, a MEFA, e tem o elo, que é o elo da associação local, que é o elo do chão, da base ali, onde a escola está atuando. Atualmente, a ZEFA se mantém com recursos de projetos sociais, então, essas associações locais escrevem diversos projetos, têm financiamento por organizações nacionais e internacionais. A contribuição dos associados, nesse caso, através das famílias, são contribuições financeiras ou não financeiras. Acontece também contribuição com alimento, essa contribuição é aberta para essa possibilidade. E recursos públicos, federal, estadual e municipal. Esses recursos foram conquistados a partir de leis estaduais e leis federais. Municipal é um pouco mais complicado, porque é uma negociação muito próxima, muito localizada. Embora algumas escolas já tenham nos seus municípios leis garantindo o repasse de recurso anual, mas é uma luta um pouco mais complicada, porque tem uma mudança, quando ocorre a mudança de gestor, geralmente ocorre uma mudança brusca na relação com o poder público. Mas, mesmo essas leis estaduais e federais, elas são, muitas vezes, o rolo compressor passa por cima também e deixa as escolas numa situação crítica. Como, por exemplo, nesse Estado, nesse momento, trago repúdio ao Estado de Minas Gerais, que tem deixado diversas EFAs sem nenhum recurso. Nenhum recurso. Até ontem. Então, essa negociação está sendo feita, claro, tem uma boa parte de EFAs que receberam, mas ainda tem algumas que não receberam por erros, inclusive, do próprio Estado. Enfim. É uma luta que tem que ser feita dia a dia. no ano 2016, todas as EFAs de Minas Gerais utilizaram um dado ali, 9 milhões de reais de apoio governamental, atendendo a quase 2 mil estudantes. E aí, companheiro Edivaldo ali, a gente estava debatendo na viagem, tem um dado que o Congresso Brasileiro utiliza 28 milhões de reais por dia. Então, o Congresso utiliza três vezes mais do que a gente utiliza no ano inteiro de educação do campo com 2 mil estudantes. Então, é do Ida, esse negócio precisa se ajustar. Bom, a experiência mais prática, tem alguns companheiros, Tiago, Thaí, deve ter outros companheiros, tem ali o Galeco também, que também é de EFA, enfim, outros tantos aí que conhecem o projeto, que estão dia a dia na luta. Vou apresentar uma experiência, depois eles podem também contribuir com a experiência que eles têm. A experiência da Escola Família Agrícola de Veredinha. que é uma história de lutas. Essa escola é gerida pela CODEFAV, Associação Comunitária de Desenvolvimento Educacional Familiar e Agropecuário de Veredinha. Bom, aí é uma fotografia da associação que foi fundada em 2003. É uma associação de agricultores e agricultoras que contou com a parceria do sindicato local, do Centro de Agricultura Alternativa Vicente e Nica, que é o CAVE, uma ONG que atua no Vale do Jequitinhonha, e de demais organizações locais, associações comunitárias, enfim. Então, foi fundada a associação em 2003. Aí foi a doação, hoje a escola está construída nesse terreno que foi doado por um agricultor sócio da CODEFAV. Não foi possível na época que o poder público garantisse o repasse de um terreno. O agricultor doou esse terreno e passou ele para o nome da prefeitura para poder receber o recurso público para construir na época. Então, ironia também. Mas é bonita a história, é importante porque tem as mãos, tem a iniciativa do povo. Aí é o primeiro mutirão de limpeza do local, também achei importante trazer para mostrar que o povo pega realmente, pegou, foi necessário pegar realmente nas ferramentas. Em 2010, e aí com políticas importantes, como o território, território rural, território da cidadania, nesse caso, garantiu o recurso, o território da cidadania é um programa de governo era um programa de governo, acabou, que era gerido pelo MDA, que foi criado durante o governo Lula e que garantiu a construção dessa escola, da principal estrutura, a maioria dos prédios, via prefeitura. essa é uma fotografia de uma parte da atual estrutura da escola, não pega tudo ali, mas a escola atualmente conta com a infraestrutura razoável, embora tenha muita coisa ainda para ser melhorada, mas, pelo tempo de trabalho dela, já tem uma estrutura razoável. localizada na comunidade Gamileira, município de Veredinha, essa comunidade, a Lina estava me cutucando ali, você vai falar do eucalipto, porque, na verdade, eu convivo com um ambiente que é muito impactado pela monocultura do eucalipto, acho que, para quem desceu um pouquinho aqui também, desceu o vale um pouquinho, já vai perceber como é massivo, essa escola, ela é realmente, aquela parte verde pintadinha lá em cima é um pedacinho da plantação de eucalipto que se estende por uma vasta área. A escola, ela propõe uma formação técnica em agropecuária integrada ao ensino médio. O público atual, de aproximadamente 120 estudantes, 54% do século masculino, e 46% do sexo feminino. Esse número é importante, porque, até pouco tempo atrás, a profissão de técnica em agropecuária era majoritariamente masculina. E, inclusive, para uma proposta como essa, que o estudante sai da sua comunidade, vai para outra comunidade, para um lugar que, às vezes, os pais nem conhecem, a família permitiu uma menina, com 14 anos, sair de casa para dormir 15 dias fora, esse número significa confiança no projeto. Ainda é muito forte esse conservadorismo dentro da família. Hoje tem, dividido em quatro turmas, nove municípios são atendidos, porque ela é uma escola territorial, regional, atende veredinha, Itamarandia, Evangelândia, Turmalina, Chapada do Norte, Minas Novas, Capelinha, Água Boa, Francisco, Badaró, Podendo se estender por outros municípios, inclusive aqui da região, porque é todo alto de Etionha. A missão, proporcionar aos filhos e filhas de agricultores uma educação de qualidade, voltada para a sua realidade, permitindo a formação de cidadãos críticos e criativos, atuantes na sociedade, com vista ao desenvolvimento do meio rural, com base na sustentabilidade. Visão, essa escola quer ser referência de qualidade enquanto instituição de ensino na formação profissional e humana, pautada nos princípios da educação do campo, da agroecologia, da sustentabilidade e a cultura camponesa. Vou falar um pouquinho dos instrumentos pedagógicos, depois as jovens estudantes vão estar falando um pouco das experiências que elas vivenciaram por lá. Só para vocês entenderem o que tem de diferente nessa proposta de educação. Além da gestão comunitária e de ser uma proposta inovadora e do projeto político que tem por trás, a pedagogia da alternância, enquanto proposta didática, pedagógica, é o principal diferencial. Então, o estudante passa um tempo na sua comunidade e um tempo na escola. A gente chama de tempo comunidade, tempo escola, parecido um pouco com a dinâmica dos cursos de licenciatura e educação do campo, que tem o tempo universidade e o tempo comunidade. Então, no caso da EFA de veredinha, são duas semanas na comunidade e duas na escola. Esse modelo reconhece a importância do jovem em sua comunidade, sem perder o vínculo familiar com a sua realidade. Então, ao invés de você pegar o estudante de uma comunidade, levar para outra, e deixar ele um ano inteiro fora da sua realidade, distante da sua família, você propõe esse deslocamento e essa participação em ambos os espaços. Quando um jovem sai da sua comunidade para estudar na cidade ou em outro município, que seja, a família começa a se virar sem ele. e ele ou ela também começa a pensar a sua vida fora daquele lugar, fora da sua comunidade, na maioria dos casos. Então, essa proposta é para tentar garantir esse vínculo ou fortalecer. Reconhece o trabalho como prática de educação, trabalho diário mesmo, na agricultura ou em casa, independente de qual seja o espaço. Esse trabalho é formativo. Reconhece a comunidade como parte do processo de educação. E aí, saber teórico e prático. Poderíamos dizer, então, vê 15 dias na escola a teoria e 15 dias na prática em casa? Não. Em casa também vê teoria. Tem teoria em casa. A gente tem que reconhecer o saber, tem que reconhecer a cultura camponesa como um saber também importante. E, às vezes, a gente menospreza. Ah, o prático na comunidade. Não, tem muita teoria, tem muita coisa importante. Não é a dita ciência. Na escola, e aí vamos para o empírico, para aquele menosprezado na comunidade. Não, na comunidade também tem muita ciência. E ali, acho importante destacar também que a avaliação, nada mais justo, acontece 60% na escola e 40% na comunidade. Então, é uma luta para que as superintendências compreendam essa proposta metodológica. A carga horária, como assim? O menino está em casa, ou a menina, a carga horária que ele está na comunidade também é contabilizada. E aí tem alguns instrumentos, claro, para garantir que eles façam essa relação entre o tempo escola e o tempo comunidade. Por exemplo, o caderno de acompanhamento. Depois, se os meninos tiverem tido a oportunidade de acompanhar, vão falar um pouco melhor que é um caderno que a família precisa assinar cada dia, cada atividade que o jovem faz lá na comunidade, enfim, para dar confiabilidade a essa ferramenta. e o plano de estudo que também faz um elo entre a escola e a comunidade e que provoca o estudante a entender o seu meio. É uma educação que se propõe a ser contextualizada. Então, o plano de estudo são os temas geradores, que a gente chama de principal fio condutor. E aí ele tem toda uma dinâmica que não dá para explicar aqui, que talvez vocês nem vão entender, porque é uma dinâmica bem complexa, a roda gira a cada dois meses e meio, muda de tema, tem os monitores que são como orientadores, são os tutores que a gente chama, que acompanha individualmente cada estudante, enfim. E aí, alguns dos temas geradores ali, família, trabalho e comunidade, esses são os que foram em 2016, pode ser que tenha mudado algum esse ano, porque ele é discutido a cada ano. família, trabalho e comunidade, solo e água na nossa região, a saúde na família, povos e comunidades tradicionais, plantas medicinais na saúde da família, culturas anuais e sementes crioulos, as frutas introduzidas e nativas na nossa comunidade, as criações na nossa região e fauna nativa, etc., etc. Tem outros temas que podem ser incorporados a partir do interesse das famílias e dos jovens. e as disciplinas têm que dialogar com esses temas, elas devem tentar dialogar, porque esse é um fio condutor durante cada dois meses e meio que muda o tema. E aí, a escola também tem em sua dinâmica a garantia de realização de visitas de estudo durante o tempo escola, ali, um agricultor, seu Valdemar, inclusive, é o que doou o terreno, fazendo uma aula com os estudantes, ali, uma visita ao Lago de Irapé, com as associações lá dos pescadores, ali, medição da vazão da nascente na comunidade, um momento cultural com os agricultores lá da comunidade também, enfim, são visitas e intervenções que são realizadas dentro da escola. E os estudantes fazem atividades diversas de retorno, e aí já é na sua comunidade, como, por exemplo, a jovem trabalhando com a apicultura, fazendo ali em cima o composto. E, dentro da dinâmica do funcionamento da escola, tem as práticas, que é importante também, que é uma forma de garantir a organização, tanto da escola, mas também contribui para que eles compreendam a importância de se organizar. Então, são diversos grupos que desenvolvem as práticas no espaço escolar, práticas domésticas e agropecuárias sem distinção de sexo. Então, meninos vão para a roça, meninos vão lavar vasilha, vai limpar o chão, vai lavar o banheiro, tudo isso é prática de formação. E ali visitas famílias, também uma ferramenta dentro da proposta pedagógica, por exemplo, semana que vem, do dia... 31 estão preparando, do dia 1º ao dia 4, todos os educadores da escola, com direção, com caseiro, estão rodando as comunidades, visitando as famílias dos estudantes, sentindo realmente a realidade, sentindo qual é realmente a condição da família, qual é a forma de trabalho, etc., para contribuir na sua proposta de educação. e quando ele estiver em sala de aula, ele vai conseguir dialogar de uma maneira muito melhor com o estudante, tendo em vista que ele já conhece uma parte da realidade dos seus estudantes. O projeto de campo dessa escola é a agroecologia, então, tenta, na medida do possível, fazer a discussão junto com os jovens, tanto com os jovens quanto com suas famílias em momentos oportunos. Bom, os desafios e relações com a geografia. Talvez amanhã a Ofélia vai falar um pouco melhor quais são as relações da educação do campo com a geografia, vai aprofundar mais, parece que esse é o tema, mas eu trouxe ali algumas discussões e algumas reflexões a nível da escola, tanto da escola família, da escola rural, tanto da universidade, que é a dificuldade de fazer educação popular em uma escola formal. A escola formal, ainda que seja uma escola família, ela cumpre exigências como, por exemplo, o currículo básico comum, importante, discutido, é importante, mas tem algumas amarras legais dentro da carga horária, dentro de como é que tem que funcionar as aulas, qual é a distribuição, etc. Pode ser que a universidade também passe por isso, embora seja, do meu ponto de vista, um pouco mais autônoma que a escola de ensino básico, mas esse fazer da educação popular é necessário dinâmicas diferenciadas. Então, é um desafio você encaixar algo redondo, que é a educação popular, dentro de um modelo quadrado, que é a educação formal. E é um outro desafio, como envolver os movimentos camponeses no projeto de educação. Ainda que seja na escola família, que é criada pelo movimento social camponês, é necessário, ainda é desafiador, sem ser, incluir e inserir cada vez mais as lutas, as pautas sociais do campo, que são discutidas por diversos movimentos. Na universidade, é mais vazio ainda, esse espaço é um latifúndio. Uma discussão que eu gostaria de trazer também, o campo do UFVJM, embora a gente tenha aqui uma sede em Diamantina e outra em Mucuri, outra em Unaí e outra em Janaúba, que já é um avanço importantíssimo, claro, é necessário reconhecer, e é importante valorizá-lo. Mas, ainda é muito insuficiente para que a gente realmente discuta e que essa universidade garanta o atendimento, não só o atendimento, mas garanta que esteja presente aqui o Vale do Jequionha. Infelizmente, não dá para a gente falar que essa universidade atende o Vale do Jequionha plenamente. Está muito longe disso. Claro, mesmo que tivesse outros campos, talvez não seria tão fácil, mas ficamos muito tristes com a notícia em 2012, se não me engano, do campus em Unaí, para atender o agronegócio, e do campus em Janaúba, também para atender o agronegócio, espaço de irrigação naquele norte de Minas. Então, é necessário essa universidade perguntar se quer um campo com gente ou sem gente. Que tipo de pessoas quer no campo? A geografia precisa se perguntar se esse modelo de educação está garantindo que o povo realmente fique no campo, com condições dignas, que prospere. E deixo o meu repúdio da notícia e da possibilidade de um campus em Curvelo. Deixo o meu repúdio de maneira veemente, porque existe nessa universidade já uma discussão que foi na época, embora foi, na minha opinião, infelizmente, para passar a Mingau, mas existe aqui dentro uma garantia de que os próximos campos da universidade seriam em Capelinha, em Araçuaí, ou em Almenara. Então, tive notícias que existe uma certa discussão de Curvelo, ter uma extensão, embora já tenha uma estrutura lá, de realmente ter um campus. Então, se isso realmente acontecer, acredito que vai ter um bom número de pessoas aqui fazendo a reivindicação. A dificuldade do acesso, um outro desafio, a dificuldade do acesso à educação provavelmente é o principal motivo do êxodo rural brasileiro. Eu acho que essa é uma informação que ainda precisa ser mais apurada, mas a educação esvaziou o campo. Não a educação, o acesso, a falta de acesso à educação no seu espaço de vida. Fechamento de escolas rurais, esses meninos que estão aí, nós todos, que somos de outras localidades, que precisamos vir para a Diamantina, morar aqui, desvincular da nossa vida com a nossa família e ter que vir para cá estudar. Isso é uma violência. Embora importante que seja. e como pensar uma universidade que propõe a educação que reconheça o local como espaço de conhecimento científico? A gente precisa se desafiar. Por que não dialogar os tempos e os espaços da academia com os tempos e os espaços da vida? É necessário a gente mudar a nossa vida inteira para garantir que a gente esteja no tempo e no espaço da universidade? Será que essa universidade não pode se ajustar a um modelo inovador? Quem sabe a alternância seja uma possibilidade. Existem diversas experiências com a própria licenciatura aqui na UFVJTM e em tantas outras universidades. Existem cursos de agronomia já, na Bahia, já tem experiência interessante, curso de agronomia por alternância, tem curso de licenciatura em ciências agrárias, tem mestrado na UNB, Direito, via Pronera, enfim, tem muitos cursos que até então eram inconcebíveis, sem se fazer em outra proposta que não fosse a caixinha fechada, então é necessário a gente pensar que será que não é possível um outro modelo? Então, é preciso reconhecer o local de vida dos estudantes. E aí uma pergunta, quantos professores da UFVJTM já partilharam o chão de origem e de ação dos seus estudantes? E não é culpa dos professores. não estou aqui jogando a responsabilidade sobre os educadores. O fato deles não conhecerem o chão de origem e de ação dos seus estudantes é graças a esse modelo. Tivemos um campo há pouco tempo, Aline, Josélia, rodando aqui o Vale de Equitinho, que teve que ser do próprio bolso. Então, a universidade não garante isso. Como assim? A universidade não garante que o educador conheça o espaço de vida do seu estudante? Como fazer uma educação diferenciada, realmente? Então, a gente tem que pensar que projeto de campo que a gente quer. Então, é isso. A educação do campo como forma e espaço de disputa política e construção social. É necessário que os sujeitos educadores, e aí educadores, estudantes e professores são educadores, afirmem o direito de se garantirem na universidade, aspas, carregando suas lutas, seus sonhos, seus objetivos. Estão aqui como movimentos coletivos que vêm à universidade para participar do banquete de conhecimento, mas também para trazer pratos, para derrubar as cercas do saber. A citação de Arroio. Então, quem vem para cá também tem conhecimento. Temos que tentar derrubar essa cerca do saber e ocupar esse latifúndio. A educação do campo nega a imposição da visão do mundo daqueles que estendem, levam. Então, nega esse tipo de imposição, essa invasão cultural. Nega a persuasão, a propaganda para determinados pacotes ou tecnologias, o difusionismo, principalmente nas ciências agrárias. Nega também a extensão vertical, a transmissão de mão única do conhecimento. Nega a dicotomia sujeito ativo, superior, conhecedor. E sujeito passivo, objeto inferior, ignorante. E nega também a ideia de agricultor e agricultora como coitado, ou coitada que precisa de ajuda. Não, agricultor não é coitado, agricultor é sujeito. E educação como prática da liberdade. Educar e educar-se na prática da liberdade é tarefa daqueles que sabem que poucos sabem. Por isso sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais. Em diálogo com aqueles que quase sempre pensam que nada sabem, para que estes possam igualmente saber mais. Sinamente, Paulo Freire. Então, a educação do campo não é uma proposta de fixar o homem e a mulher no campo. Não é essa a ideia. Ah, garantir que o homem e a mulher fiquem lá no lugar dela. Fixar. essa palavra não existe. É necessário dar condições à sua escolha para permanência com prosperidade no lugar de origem. Escolha é a palavra. Liberdade é a palavra. Ele tem que ter autonomia para fazer as suas escolhas. Até então, e infelizmente até hoje, não é uma escolha, é uma imposição. Se eu não tenho água, se eu não tenho escola, se eu não tenho estrada, se eu não tenho acesso à saúde, eu vou para a cidade porque é uma imposição. Se eu tivesse tudo isso e mudar, seria uma escolha. O ser humano tem que ser livre para fazer escolhas. Então, o projeto é de garantir que ele tenha a possibilidade de fazer escolhas se ele quer ficar no lugar de origem de vida ou se ele quer mudar para qualquer outro lugar que quiser. Enfim, então, é essa a discussão, a prática da liberdade. E aí, é necessário, muito para além da educação. Passa por ela, um instrumento importantíssimo. Mas passa por tantos outros direitos que são negados. Então, só volto ali para o favor. Não quer fazer libertador que, tendo nele um de seus sujeitos, lhe coloca uma existência fundamental que se pergunte a si mesmo se realmente crê no povo, nos homens simples, nos camponeses, se realmente é capaz de comungar com eles e com eles pronunciar o mundo. se não for capaz de crer nos camponeses, de comungar com eles e também crer nos seus estudantes, será no seu trabalho, no melhor dos casos, um técnico frio, provavelmente um tecnicista ou mesmo um bom reformista. Nunca, porém, um educador de e para as transformações radicais. Se perguntem, eu creio no povo, eu creio no meu estudante, eu creio nesses camponeses? eu preciso acreditar. Se eu não acreditar, esquece, não vai haver nenhuma transformação radical. Bom, é isso. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer. Obrigado.